Acho que vocês não tão por dentro do João, não, porque ele tá entrando no RP todos os dias e ele só não tá fazendo live. Ele é o mais focado da França, mesmo tendo faculdade, ele fica até duas da manhã se precisar. Parabéns, João. Caralho. Dricavict. Barra mod. Barra mod. Dricavict. Drica! Você amassou. Você amassou todo mundo, velho. Você amassou. Que banho, que banho. Ela tá mentindo? Ela tá mentindo? Você não tá fazendo live. Você não tá fazendo live, por quê? Porque eu tô, mano, tô na correria do caralho. E o que eu gosto de fazer? Gosto de tá aqui, mano. Gosto de tá aqui pra cima, pro alto. Energias boas, energias positivas. Lendo o chat pra caralho, interagindo com vocês. Não gosto de fazer uma live assim. Ah, mano. E aí, velho, beleza? Fala ou não, ó. Vamos roliper aqui agora, galera. Mano, eu não gosto. Gosto de falar alto, gosto de gritar, gosto de tá bem, gosto de tá renovado. E já era, mano. E eu tô ficando roliper, mas eu tô ficando morto. Tô ficando cansado. Eu falo pouco. Fico mais suave, tá ligado? E tô dando meu máximo pra ajeitar os horários certinhos, pra ficar tudo de boa. Fechou? Então me desculpa em qualquer coisa. Estou presente aqui no roleplay. Não tô muito presente nas lives. Mas eu vou voltar o que era antes. Pelo menos o que era antes, se não o mais focado. É que vocês têm que entender que agora também tá foda pra mim o quadro de faculdade, essas paradas. E é isso. Fechou, família? Vamos que vamos. Gaúcho é o cara dos verdes.